Fala Racers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR Sejam todos muito bem-vindos E hoje, gurizada, tô aqui gravando mais um vídeo Agora é Shark Tank, a segunda rodada do Shark Tank da Área 41 Tô aqui no Speedway Music Park, em Palneário Camburu Onde a gente é sempre muito bem recebido E é nós, gurizada, vai passar aí, ó Chevetinho já vai passar no VO, aqui no Shark Tank Chevetinho tá indo bem pra caramba Já chega dando aquele like Já chegou de Chevet, já comecei o vídeo com uma de Chevet Vem pra caramba o Chevet ali Como eu tava falando pra vocês, gurizada Chega dando aquele like, curte, compartilha Toca o sininho Ativa as notificações pra não perder nada Nem de arrancada ali das nossas lasanhas Porque a gente também grava nossos carros velhos Que nós é lasanheiros e cherneteiro Que é, né? Não tem pior E aí, ó, vem carro, bala no Shark Tank Shark Tank aqui tá grandão Que é ao vivo e natura Vem aí, ó Goleta Gol 4x4 Vem buscão Por favor Isso aí vai vir Não chegue de perto da mureta Por favor Aqui não tem É ao vivo Sai tudo, ó Vários carros a foder Valeu Agora é Shark Tank Que buca bonito E matar a pessoa Não chegue de perto da mureta Por favor Olha lá, chamou no fogaréu E é isso aí, gurizada Assim que estiver acelera na pista Eu chamo vocês daquele jeito Que aqui é a arrancada Arrancada dentro da pista Ao vivo E na rua É nóis Goleta ali Só apresentou o carro Né? P.O. E tu aí, cara Tu é piloto? Alucinante, hein? Não Ainda não? Mas vai ser Que é a roupa bonita de piloto que tu tá, cara Tu é filho de quem? Qual carro que tá torcendo? Eu tô filho do Bruno Panza E tô torcendo um... Um batata Filho do Bruno Panza Administrador da área Olha que lugar lindo, gurizada Coisa maravilhosa Vai andar o Fulca Contra esse gol 4x4 Também maravilhoso O carro muito bem feito Muito bem acabado Todo pintadão Eu também não posso falar do Fulca Que é lindo A coisa... Bom, brilha o Fulca Temido O tremor Tá no Tão E aí Tá no Tão 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 Está esperando ali o oponente Esperar um ao outro Para dar o burnout Porque aqui o bicho pega Vai ser louco irmão O prazer é meu Que mundo da hora Vai ser um acelera bom Porque o Fuka é canhão Fuka é turbão Versus o gol 4x4 Que deu várias passadas top Fuka é um acelera bom Olha lá, bateu Bateu o Fuka lá Bateu Acontece A arrancada é assim Acontece A arrancada é assim Infelizmente Como o Panza falou Acontece Fuka arrancou que é uma bala ali Vamos esperar aí Para ver o que está acontecendo Eu vou aproveitar esse acontecido Para trocar minha bateria E é isso aí gurizada Assim que eu tiver mais novidades Como está o piloto O que está acontecendo Eu chamo vocês É nós Estamos juntos Infelizmente Infelizmente O Fuka se perdeu ali Bateu A arrancada de lista é assim É muito competitiva Ninguém quer tirar o pé O carro distracionou ali Acontece É isso aí gurizada Tamo juntíssimo É nós Já chamo vocês Bom gurizada Tudo certo Tudo certo Com o piloto do outro Fuka Pista liberada Passou no V.O. ali Como eu falei Tudo certo Com o piloto do outro Fuka Só dando os materiais Acontece A arrancada é assim Agora ali Passou no V.O. Se tiver mais movimento Na pista Eu chamo vocês É nós gurizada Tamo junto Bom gurizada Acabou o Shark Tank Mas para o vídeo Não ficar curto Eu vou filmar um treino Que vai passar aqui Do pessoal da área 47 Junto com o Shark Tank Para não ficar um vídeo Pequeninho Vai andar agora Aqui a minha amiga Silvia Estão amarrando ela Ali no carro Aqui ó O patrão O Marcinho Essa foi a Silvia Dando o seu burnout Como sempre Daquele jeito Que a Silvia Não arrega no burnout E nem na passada Gurizada A Silvia é Faca na bota Ó o pessoal Dando um prato Na pista Aqui ó Administrador da 47 Aqui é o administrador Da pista Que administra a pista É uma cúmula Grande presença Olha aí Como é que eles fazem Para Ó Vai dois toquinhos Na roda E aí 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 Essa foi a Silvia Deu uma apagada ali Mas arrancou muito bem Mas essa apaga A pista vai ficando emborrachada Apaga E vem aí Júnior Varsity Com o The Joker Também pela área 47 Agora eu estou filmando um treino aqui pessoal Eu filmei ali as passadas válidas Pelo Shark Tank Da área 41 Mas hoje também tem um treino aqui Pra quem quisesse vir treinar Obviamente não vou deixar de filmar Esse aí foi o The Joker Chevette que anda pela área 47 Como eu estava falando antes Eu estava filmando o Shark Tank Para o vídeo não ficar pequeno Eu vou filmar esse treino Que é o pessoal da área 47 Que está andando Vem mais pelo menos um carro ali Para depois vir a lista top Daí é outro vídeo Anda muito esse chevette pessoal E aí E aí E aí empinou o chevette ali deu uma ladeada ou como a gente fala o chevette cheveteou e a chevette chevette cheveteia dá um susto na gente o chevette cheveteou e olha quem vem aí mais carro da ANA 47 deu uma empinada ali o joker aqui deu um susto na galera hoje está a pista está colando mas esse chevette é GM família 2 8 válvulas chevette com motor GM sempre tem o nosso coração o e aí o e aí Deu uma despregada ali, hoje os traseiras estão despregando, pessoal. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.